Meus amigos, a condenação exarada ontem pelo STF para o réu Marcos Valério foi exemplar. 40 anos de prisão, afora as multas a que foi sujeito. Cabe a pergunta, foi exagerado? Eu digo não. O Marcos Valério, durante décadas, praticou sistematicamente os mesmos tipos de crime. Virou um leve traz de favores políticos ilegítimos, patrocinando poderosos do dia. Fez fortuna com isso e praticou muito mal com isso. E, sobretudo, o mal político, que é o mal por excelência, ajudou a desvirtuar a representação política, portanto, a destruir ou a tentar destruir a democracia brasileira. Esse crime é comparável a outros apenados com o mesmo nível de pena? Assassinos, acelerados e tal? É. Eu lembro da discussão no STF em que o ministro Joaquim Barbosa se perguntou e perguntou para os demais se só quem formava quadrilha é quem estava no morro e que portava armas. E alguém lá lembrou que dinheiro é também uma arma. Eu digo, o poder de Estado é também uma arma. O poder de partido político, como o PT, é uma arma. E arma poderosa? Então, eu fiquei chocado com o editorial da Folha. O editorialista está sugerindo que talvez tenha havido um exagero, porque, afinal, o Marcos Valério não é um bandido perigoso. Eu digo, é. Agora, precisamos discutir o que significa perigoso. O que esse homem fez foi hediondo. Um crime, se não contra a humanidade, contra a democracia brasileira. Aí eu me pergunto, e se o Zé de Seu vier a receber o mesmo nível de pena? Coisa que não está fora de cogitação. Ele é um cara perigoso? Muito mais perigoso, muito mais articulado, muito mais inteligente. É um sujeito que, nos anos 60, não hesitou em pegar em arma contra o Estado brasileiro. Ou ainda outro dia estava fazendo levante popular contra o STF, chamando o pessoal da UNE, o pessoal do sindicato. E volta e meia ele, e volta a ameaçar com esse tipo de coisa. Vou fazer um embrião de guerra civil para livrar a cara do mensaleiro. Dele próprio. É um cara perigoso? Perigosíssimo. Se esse vier a ser condenado a 40 anos, tem mais é que puxar a cana por pelo menos dois terços. É um homem que não pode ficar solto. Porque, mesmo sob o processo do Mensalão, continuou a praticar as mesmas coisas, a mesma conspiração contra os brasileiros, a colocar na frente o seu socialismo revolucionário e dizer em todos os auditórios que é isso que ele quer. Isso é de extrema periculosidade. Não dá para diminuir isso. Então, eu volto ao ponto inicial. Meus amigos, esses homens são de alta periculosidade. E não adianta vir com essa conversa mole de que as prisões, como quer o editorialista da Folha, são inóspitas, são ruins. São. Mas prisão nunca foi coisa boa. Se vale para o homem do morro, vale também para o colarinho branco. Vale para esses criminosos. Eles praticaram crimes políticos? De certa maneira, sim. Mas os crimes deles são, sobretudo, crimes comuns. Sujeitos ao Código Penal. Devem, portanto, pagar pelo que fizerem. Nenhuma desculpa há para livrar Zé de Seu, Delubo, Genuíno e Marcos Valério da prisão em regime fechado.